Oi, eu sou a professora Leiliane e vou hoje contar uma história bem legal para vocês. Mas antes de contar a história, vamos chamar para a história? Vamos! História! Oi, história! Vem aqui, história! Sabe qual é a história de hoje? É o presente da vovó loba. Em uma manhã de segunda-feira, batem na porta da casa do lobo. Quem será? Pensou o lobo. Então o lobo abriu a porta bem devagar. Sabe quem era? Era o carteiro, com uma caixa de presente e um envelope. Hum, pensou o lobinho. Quem será que me enviou este presente? Vamos ver. Meu lobinho, envio este presente para você. Espero que goste. Beijos da vovó loba. A vovó loba me mandou um presente. Eu adoro presentes. O que será? O lobinho balançou, cheirou. Será? A chapeuzinho vermelho? Não. Ou um dos três porquinhos? Também não. O lobo, então, cuidadosamente, abriu o presente. Guado! Que horror! Que coisa horrorosa! Como que a vovó loba tem coragem de me mandar uma coisa dessa? Disse o lobo. O lobo, então, guardou o presente. Mas, porém, ele teve uma ideia. Na terça-feira, o lobo foi ao aniversário do urso. E levou o presente para ele. Olha, senhor urso, um presente que eu trouxe para você. Não precisava. Não precisava, lobo. Disse o urso. O urso, então, todo alegre, abriu o presente. Nossa, lobo, não precisava. E aí, senhor urso, você gostou do presente? Sim, sim, gostei muito. Disse o urso. Na quarta-feira, o urso recebeu uma visita. Era do senhor castor. E havia ido lá levar umas madeiras. No final do serviço, o senhor urso teve uma ideia. Ligou o presente e deu para o castor. O castor também ficou todo alegre de ganhar aquele presente. E foi abriu. E aí, gostou? Sim. Sim, senhor urso. Gostei muito. Nossa, bizarro. Mas eu gostei muito. Disse o castor. Na quinta-feira, o castor estava lá na floresta, com cuidando das madeiras. Quando, de repente, veio a senhora raposa, dando bem devagarinho. Ela encontrou a caixa no chão e teve uma ideia. Vou levar essa caixa para mim. A capuz, então, pegou a caixa e viu. Quedo, que horror! E jogou a caixa fora. Na sexta-feira, o texugo estava passeando pela floresta, colhendo umas frutinhas. Quando, de repente, ele viu a caixa de presente jogada no chão. Sabem o que ele fez? Ele pegou a caixa de presente e levou para sua casa. Chegando a casa, ele, todo contente, todo feliz, abriu o presente. Chegando a caixa de presente e levou a caixa de presente e levou a caixa de presente. No sábado, bem cedinho, ele saiu, antes do sol no céu. Ficou bem devagar. E parou frente a uma porta, de uma casa. Não era essa casa. Então, ele foi na porta e colocou o presente na porta da casa. O dono da casa acordou e foi até a porta. Quando, de repente... Ah, não! Ah, não! O presente! O presente voltou! Mas não é possível! Era a casa do lobo. O presente voltou para o lobo. Ah, não! A minha vovó está brincando com esse presente. O que eu vou fazer com esse presente? Ele, então, teve uma ideia. Ele foi até o quintal. Abriu o enorme buraco. Pegou a caixa de presente. Jogou bastante terra. Mato. E foi embora. Chegou em sua casa. Lavou bem as mãos. Pegou um pedaço de papel. E escreveu um bilhete. Querida vovó loba. Muito obrigada pelo presente. Eu gostei muuuito. Tchau, tchau. Tchau, tchau.